salve meus lindos suave mano hoje vou trazer um videozinho um pouquinho diferente pra vocês aqui, vamos correr com um Nissan GTR, um Nismo aqui nas ruas de tokyo velho, vamos ver o que sai dá com pisar né, aqui pé em baixo bora minha eletronica em casinha só pra ficar na moral mano, olha essa pisca que maravilhosa 300 por hora retardado me fechou é isso cara, ele é bem pesadão vai vira 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 vir Vou pegar a esquerda aqui Só estou indo, não conheço nada aqui Tem mais centrinho Muito louco véi Mano, que pista maravilhosa, de verdade, olha isso Dá pra acreditar que isso aqui é mod véi, é mod Esse cara é fantástico, na moral É aqui, linha amarela Vou passar a mínima ideia pra onde eu estou indo A parte do que é mais pé em baixo, aparentemente Tem umas retonas no meio do túnel No meio da cidade Vai ter alguma saída pra cá Ai, 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 morri não, morri não, morri não, morri não Essa 300 por hora é uma curvinha assim de leve Já era véi Aqui eu sou obrigado a descer Posso continuar reto ou virar esquerda? Não, deixa só virar esquerda Não, deixa só virar esquerda Tá bom Vambora Vambora Cuidado Tô voltando, é isso? Tô voltando, é isso? Aparentemente Aparentemente Logo, logo vai ter que a curvinca Quase acabou com a brincadeira NOS 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 eu vou voltar aqui pela azul você se acostuma com a agulha bem baixo lá mano olha essa pista que maravilhosa velho na moral os montes são de parabéns velho olha uma parte vermelha aqui vermelha e laranja sei lá só que é bem fininha não dá pra ver pronto é não só vamos o não 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 sério tá Uh! Aham! Vou bater! Ah! Não entrou! Caralho! Não entrou! Caralho! 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 Não entrou! Caralho! Caralho já era, velho! Vou botar pro pitch! Uh! Nossa! Deu uma bugada leve! Mas é isso aí mano! Vídeozinho curtinho hoje! Só pra trazer essa pista maravilhosa, velho! Se curtiu deixa o que é like! Daqui a compartilhada! Se inscreva aí no canal mano! Ajuda pra caramba, tá ligado? Também só lembrando que tem live quase todos os dias lá na Twitch! Moro? Valeu!